Segunda-feira de carnaval e já teve folião que bebeu pelo ano todo. Que coisa, hein? Sempre tem quem exagera na ingestão de álcool, né? Nessa época do ano a galera parece que acha que é o fim do mundo, né? Na verdade são quatro dias de folia. Mas por isso que é bom ficar atento. Porque a gente sabe que o álcool pode prejudicar muito o corpo. Principalmente, ó, o coração. Vamos fazer o seguinte? Eu vou trazer a Mônica Hermídia ao vivo, porque ela está com um médico cardiologista pra explicar pra gente se existe uma forte relação, inclusive, entre a ingestão excessiva de álcool com os problemas cardíacos que acabam acontecendo nesses quatro dias de folia. Mônica, isso é uma informação importante pra mim, pra você e pra quem está, inclusive, aí na folia, no carnaval e que acha que são quatro dias de fim do mundo. São quatro dias de folia, Mônica. Pois é, Wilson. As pessoas bebem nesses quatro dias de carnaval, né? O que não beberam o ano todo. Parece que o mundo vai acabar. Eu, graças a Deus, estou longe desses perigos noturnos e diurnos carnavalescos, tá? Guardadinha, quietinha. Vê, trabalhando. Vê que coisa bonita. Longe de tudo isso. Mas tem muita gente que está na folia e termina bebendo nesses quatro dias tudo o que beberia durante o ano inteiro. E a gente acha que esse excesso de bebida vai fazer mal apenas para o fígado. Mas não faz tão bem assim. Sabe pra quê? Pra o coração. Exatamente. O coração termina sofrendo. A gente acha que nesses quatro dias não vai dar nada. Mas pode dar sim. Pra falar sobre isso, esses riscos e os cuidados que a gente precisa ter, né? Nesses dias de folia, com muita bebida, muito sobe e desce de ladeira, vai bloquinho, volta bloquinho. Quem explica pra gente sobre esses riscos ao coração é o cardiologista doutor José Leitão. Já tá aqui com a gente. A gente acha que o mundo vai acabar nesses quatro dias e quer beber tudo o que tem pra beber. Vai fazer mal só pro fígado ou o coração também pode reclamar, doutor? Com certeza. A bebida alcoólica, o excesso de álcool, ele pode causar lesões, inclusive agudas, no coração. Uma das principais consequências é justamente algumas arritmias. Ou seja, não é incomum alguns pacientes após o abuso de álcool apresentarem taquicardia, ou seja, aumento da frequência cardíaca. Na maioria das vezes, benigna. Mas pode acarretar, sim, arritmias malignas ou até mesmo a morte súbita em algumas situações. Lembrando que o uso crônico do álcool afeta também o coração, podendo levar a um quadro de insuficiência cardíaca pelo abuso de álcool. E, infelizmente, 40% desses pacientes não conseguem reverter esse quadro, levando a um quadro de insuficiência cardíaca crônica. Em algumas situações, sendo necessário, às vezes, até o transplante. Doutor, e esse quadro de insuficiência cardíaca crônica, ele pode se desenvolver nesses quatro dias que a gente acha que são inofensivos? Porque muita gente acorda pra beber, bebe pra dormir e emenda um dia no outro só com bebida alcoólica. Isso pode acarretar, aparecer nesses quatro dias? A insuficiência cardíaca crônica propriamente dita pelo álcool, não. Mas a gente tem que lembrar que o abuso de álcool, ele aumenta o índice desse paciente que tem o quê? O risco de infarto. Lembrando que o infarto é a principal causa de mortes no Brasil. Cerca de 400 mil pessoas morrem por alguma doença cardiovascular. E o álcool pode sim, o abuso de álcool nesses quatro dias, digamos assim, tensos, pode desencadear um infarto agudo de maior carga, que levando, infelizmente, essa pessoa a óbito. A gente não vai dar aqui um adi santo, né, dizer não beba, não aproveita o carnaval, mas tem como amenizar pra que esses danos não sejam tão visíveis, né, no último dia da folia, pra que a pessoa não venha a passar mal por conta do álcool? Com certeza. O ideal é evitar o abuso, a depender do tipo de bebida, a depender da concentração ecológica. A gente sabe que cada bebida tem uma concentração diferente. Por exemplo, o vinho é em torno de 10% a 15%. A cerveja é em torno de 5% a 8%. Isso tudo vai depender do tipo de bebida. Mas, em resumo, beber de forma moderada, tomando sempre os cuidados de se alimentar, isso é bastante importante. Uma das consequências do abuso do álcool é justamente a hipoglicemia, a queda da glicose. Lembrando que pacientes que, muitas vezes, nem sabem que é hipertenso, nem sabem que é diabético, pode potencializar essa questão dos problemas do coração. Em especial, os pacientes diabéticos, manter o uso da medicação e lembrar sempre, toda a vida que for beber, consumir algum carboidrato, se alimentar antes, assim como também os pacientes hipertensos. Então, a alimentação adequada, evitar o abuso de bebida alcoólica, a hidratação é de suma importância. Doutor, muitas pessoas, pra gente finalizar esse assunto, muitas pessoas exageram no álcool, terminam apagando, popularmente, apagando, os amigos ali cuidam, tratam, tentam dar café, tentam dar água. O modo de agir é esse? Ou precisa levar direto pra uma emergência? Porque aquilo ali pode desenvolver algo mais grave? Uma boa pergunta. É muito comum esse tipo de coma induzido pelo abuso de álcool. Com certeza, o ideal é levar para um serviço onde ele receba uma assistência adequada, porque muitas vezes, como a gente falou, o abuso de álcool, ele pode levar a algumas arritmias malignas. Então, não é simplesmente o fato de cair no chão e desmaiar. Pode ser uma morte súbita. Então, é importante, sim, tomar providências e levar para um local adequado para que ele receba uma assistência adequada, para que ele tenha um diagnóstico. E assim, quem sabe, até mesmo evitar a morte desse paciente. Lembrando que a principal causa é pela própria hipoglicemia, ou seja, a queda da glicose e a própria metabolização do álcool pode levar a esse estado, digamos assim, desse mal súbito, esse coma pelo abuso do álcool. Mas, com certeza, paciente em coma ou desmaiado por conta do abuso de álcool levar a um serviço de pronto atendimento de forma mais breve possível. Obrigada pelas informações. Eu conversei com o médico cardiologista José Leitão. O amiguinho desmaiou no bloco, o amiguinho caiu, bebeu muito. Então, assim, não tenta... Muita gente termina pegando o amiguinho, o pessoal segura ele, tira a foto e brinca, e dá água, tenta resolver ali mesmo, acha que aquilo ali é brincadeira, mas ele pode já estar entrando num processo de coma alcoólico e isso pode ser irreversível, como o doutor acabou de falar. Pode se tornar, evoluir para uma morte súbita. Isso é muito perigoso. Então, maneirar álcool com moderação, porque o carnaval passa e na quarta-feira de cinzas todo mundo tem trabalho, todo mundo tem escola, todo mundo tem o que fazer e todo mundo precisa voltar inteiro. Não é, Wilson? Exatamente. Perfeito. Um abraço ao doutor José Leitão, cardiologista competentíssimo. Importante essas informações como prestação de serviço, porque muitas pessoas só querem beber. Não se alimentam nem antes, nem durante e nem depois. Muito menos se hidratam. Não, mas já estou tomando líquido. Sim, esse líquido, contém o álcool que desidrata e causa muitos problemas. Olha aí. Para quem está agora com saudade, já está assim, querendo, né? Já precisa ficar olhando aqui. Enfim, mas é importante que você se hidrate e faça tudo que se faz. Se você pegar, tomar 80 litros num dia, morre também de água. Com água, você morre também com excesso de água. Tudo em excesso pode causar problemas e pode levar a óbito. Tá bom? Importante. Obrigado, Mônica. Obrigado, doutor José Leitão, também pela disponibilidade e pelas informações importantes como cardiologista, explicando detalhes que não vai se preocupar. Ah, é o fígado. Toma remédio para o fígado, enfim. Mas tem outros órgãos que também recebem uma carga grande do álcool em excesso e que pode causar problemas ou até uma falência desse órgão e causar até o óbito. Vamos ter calma. Vamos ter outros carnavais. Calma, vamos com calma brincando. Sentiu que está chegando ficar um pouquinho tonto? Manera, dá um tempo. Você que é amigo, você que é parente, tal. Sabe, rapaz, maneiro aí, vamos tomar um banho aqui, vamos lá, legal, agora tomou uma aguinha, beleza, um caldinho de canto. Vai ali devagarzinho. Mas tem gente que gosta de ver o cara caindo no chão. A gente foi para uma vez, uma festa, estava o cara cavando um buraco. Você lembra disso, Barba? Lembra? Aí tomou todas as bebidas que levaram, todas, não quer experimentar todas. Calma, rapaz, amanhã tem... Não, mas eu estou tranquilão. Procura ele, procura. Estava ele conhecido como o bebo gato, porque estava cavando, tapava, ia para o outro canto. Graças a Deus, está bem, entendeu? Hoje não bebe mais. Graças a Deus. Muito obrigado.